Boa tarde, meu nome é Andressa Mendes, eu sou atleta de saltos ornamentais, estou atualmente na Seleção Brasileira e eu vim aqui falar um pouco sobre o que eu estou achando dessa possível demolição do Parque Aquático Júlio de la Mário. Bom, primeiro eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu sou atleta de saltos ornamentais, estou atualmente na Seleção Brasileira e eu tenho 10 anos de carreira de saltos ornamentais. Todos os meus 10 anos foram no Júlio de la Mário. E eu comecei lá desde pequena, né? Eu tinha 6 anos de idade quando eu fui fazer uma colônia de férias lá no Maracanã, onde tinha escolinha de saltos. E minha técnica, ela ficava me observando direto, viu que tinha um perfil exato para fazer saltos ornamentais. Então ela conversou com os meus pais, me chamou para fazer um teste. E eu fiz o teste para saltos e passei. E esse ano estou completando 10 anos de carreira de saltos ornamentais. Bom, são 10 anos treinando no Júlio de la Mário, né? E é triste saber que ele pode ir abaixo, tipo, praticamente minha vida inteira. Tá lá. Ai, gente, eu vou chorar, desculpa. Não aguento. É triste. Porque é minha vida aquilo lá, né? Não só a minha, mas eu como muitos outros atletas que treinam lá, né? Tipo, Sessa Castro, nosso atleta olímpico. Como muitos projetos sociais que tem lá no Maracanã, pra gente deficiente na natação, né? Bom, o que eu penso do governo é... Ele só está pensando em dinheiro para as Olimpíadas, né? Se o foco realmente fosse mais sincero em medalhas, objetivos, o foco deveria ser mais o atleta e não o dinheiro que eles estão gastando nas obras. E é triste porque a gente não está pensando nos atletas que treinam lá no Júlio de la Mário. Primeira Olimpíada aqui no Brasil, tipo... Uma das minhas chances de ir para a Olimpíada aqui no Brasil, competir dentro de Chicago. E se o Júlio de la Mário for abaixo, a gente não sabe onde a gente vai treinar. Tem lugar? Tem, mas não é um lugar adequado para o nosso treinamento, né? O problema do governo é que ele só pensa em politicagem. Se ele pensasse um pouco mais no atleta, ninguém estaria assim agora. Eu não estaria aqui chorando. Mas eu não apelo. Mas é a vida, né? A vida é nossa. A gente só sofre, né? É a vida. Tô rindo pra não chorar porque... É triste saber que 10 anos da minha vida vão virar poeira. Só vai se restar lembranças, fotos... Tudo na minha memória, né? Porque fisicamente... Graças ao governo, isso não vai ser possível. É triste. Dói, cara. Dói muito na alma saber que... 10 anos da sua vida vão pro ar. Vai ser minha vida inteira lá. E lá onde eu obtivo meus melhores resultados. Minhas melhores classificações. Consegui uma vaca pro pré-olímpico no Julio Delamare. Consegui minha classificação pros Jocos Panamericanos de Guadalajara no Julio Delamare. É minha vida aquilo lá. Não só a minha, como de muitos outros atletas que treinam lá. E é triste, né? É triste. Saber que isso tudo vai virar poeira. Mas, como eu disse, a culpa não é nossa. Desculpa por eu estar chorando, gente. Não aguento. Bom, gente. É isso, então. Beijo, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.